Olha só, esta é uma íris de um jovem homem dos seus vinte e poucos anos. Olha só, o que essa íris está me dizendo? É uma íris compacta, tem algumas pétalas, mas ela tem as anéis que estão marcando bem. Veja aqui, os anéis estão marcando bem. Então, esta pessoa tem um lado mental, só que observe em ambas as íris a área psicológica dessa pessoa. Eu vou até dar um mega zoom aqui. Deixa eu dar um mega zoom, será que adiantou esse mega zoom? Não sei se adiantou, vamos ver se eu consigo dar um... Ah, um pouquinho adiantou. Vou dar um mega zoom só lá na área cerebral. Aí, olha só, aqui nós temos a área cerebral, tá? Ó, toda a região superior é a área cerebral. Da metade para a área externa, nós temos a área fisiológica. E da metade para a área nasal, nós temos aqui a área psicológica. Observe aqui, ó, estes escurecimentos na área psicológica. Eles são nítidos, tá? São nítidos, tanto aqui quanto aqui. Aqui já está pegando mais para o lado da face. Agora, olha só, eu quero pegar aqui... Fala pessoal, o que você está assistindo aí agora é um pedaço da aula que acontece toda segunda-feira, às 19h, aqui no canal. Se você quer aprender mais, se aprofundar aí nos conhecimentos sobre a ciência da eridologia, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo e para você ser avisado e para poder participar ao vivo nas aulas, fazendo a sua pergunta e interagindo. Um grande abraço, fique com Deus e aproveite o conteúdo. E mostrar no outro olho também, aqui nós temos... Observe, ó, se eu aproximar não fica tão evidente, mas se eu diminuo, ó, você vê que a área psicológica, que a área mental, ela é mais escura, ó. Você vê que a área é mais escura do que a íris. Ó, agora vamos lá pegar o outro olho. E no outro olho você também tem, ó... Maravilha. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. No outro olho você também tem a área mental, tanto fisiológica quanto psicológica. Ó, aqui, ó, mais escura do que as demais partes da íris. Aí você imagina, este escurecimento na área mental, na área psicológica, está falando disso, está falando de rigidez, está falando de racionalização, de gematização. E este rapaz, este jovem, tem outros detalhes que também fala que ele sofreu essa gematização. Porque, olha só, ele é um perfil corrente que era para ser flor, mas a flor não desabrochou e que ele tem os anéis, e os anéis são incompatíveis com as pétalas, com as lacunas. Ou seja, ele era para ser um corrente-flor, mas a sua história de vida o tornou mental, racionalizado, de se cobrar, de exigir de si mesmo. E várias questões nós tivemos aqui, ó, na questão dele, na história dele. Nós tivemos uma influência dos tios. Aqui nós temos o olho direito, falando da influência masculina, tá? Então nós tivemos a influência dos tios na história de vida dele, que são tios bastante conservadores, bastante exatos, matemáticos, racionais. E também questões até da própria religião, de quando ele aceitou a religião dele e se converteu à religião de ir para um lado muito extremista, muito conservador, muito lógico, muito racional. E de ele mesmo, por ser correntinha, de absorver um pouco as coisas e se fazer forte diante da vida. Mas daí eu já estou indo para outras partes comportamentais e emocionais que teria que analisar os sinais e as áreas que estes sinais se encontram, como este daqui na área da coluna, este daqui na área psicológica e os seus significados. Mas esta é uma ilha de uma pessoa que foi racionalizada, gematizada ao longo da vida, ok? Ela nasceu com o perfil sentimento, emoção, até um latinho um pouco mental, mas quem acabou sendo bem desenvolvida ao longo da vida foi o lado mental, foi o lado racional, foi o lado lógico, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho